Ah, você gosta de anestesia e quer se aprimorar, mas não tem a mínima noção de como começar? Então segue essa nova playlist nossa, que a gente vai tentar te ajudar a entender melhor como fazer isso e ter a melhor escolha, ok? Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nessa nova playlist nós vamos tentar responder uma pergunta que sempre me fazem. Ah, Adriano, eu quero fazer pós e anestésio. Ai, meu velho, mais um que vai sofrer nessa vida. Vai ser feliz, cara, vai fazer outra coisa. Mas se você decidiu fazer isso, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que pós que você está procurando. Bom, primeiro e rapidamente, nós vamos falar sobre a pós-graduação estrito-senso, que envolve o mestrado e o doutorado. Geralmente, quem procura essa pós-graduação está voltado basicamente para pesquisa, para docência. A pessoa ou ela já tem uma bagagem muito boa de anestesia, ou vai ser difícil ela se desenvolver muito nessa área. Por que você vai ter que se dedicar a uma pesquisa muito pontual, de um assunto bem específico? Às vezes você vai ficar mais envolvido com a parte teórica do que com a parte prática. Isso, às vezes, desestimula a pessoa. Então, o que acontece? Se você não tem perfil de pesquisa e não tem perfil de docência, nesse momento eu não te aconselharia a procurar uma pós-graduação tipo estrito-senso, ok? Deixa esse negócio só para o pessoal doido mesmo, que quer seguir carreira acadêmica, quer pesquisar, quer virar pesquisador, cientista, enfim. Deixa esse negócio para lá, ok? Do outro lado, nós temos a pós-graduação tipo lato-senso, que já fala numa ciência mais abrangente. Na verdade, as pós-graduações de lato-senso, elas têm um viés mais prático do que teórico. Então, a gente vai ter de um lado o estrito-senso e do outro lado o lato-senso. Bom, dentro dessa parte do lato-senso, nós vamos focar mais nossa playlist na parte de residências, aprimoramento e práticas profissionalizantes, que são os nomes aí que são dados para um programa que tem um cunho mais prático e intenso, ok? Não que a gente não vá falar de especialização, especialista e tudo mais, mas o nosso foco maior vai ser nessa parte. E, obviamente, a gente vai falar mais da parte de anestesia, que é a parte mais interessante da veterinária, não é? Da medicina também deve ser. Pelo menos os congressos de anestesia são mais divertidos. Bom, então, seguindo o nosso raciocínio, nós temos os programas de residência ou aprimoramento ou práticas profissionalizantes. A gente vai entender a diferença entre eles, mas que, basicamente, eles têm o mesmo propósito, que é o quê? Formar um médico veterinário e dar habilidade para ele naquela especialidade. Então, é um programa de imersão muito mais prático do que teórico. Geralmente, ele dura dois anos e aí você acaba fazendo ali de duas a quatro, cinco mil horas de atividades. Então, o negócio é bem puxado mesmo. E ele é basicamente voltado para você desenvolver a habilidade na área e na parte prática. Não que não tenha teoria, não é isso. Mas, obviamente, o interesse de quem busca residência é se desenvolver mais na habilidade prática, no raciocínio clínico, de resolver problemas durante a anestesia. E essa modalidade de lato senso, ela é adequada, ok? A outra possibilidade que tem muita gente que procura é o curso de especialização. Esses cursos, eles geralmente têm, no mínimo, 360 horas de atividade. Ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. E também, ele tem que ter um corpo docente ali com, no mínimo, 50% de mestres ou doutores. Mas, digamos que não é todo curso de especialização que tem essas exigências. Então, eu já falo para vocês que vocês vão ter que dar uma procurada aí melhor, quem tiver interesse de fazer um curso de especialização, para saber qual é o melhor aí, se vai te contemplar nos seus anseios, para que você não entre numa roubada, ok? Mais para frente, na nossa playlist, a gente vai falar de especialização de novo. Bom, a gente pode perceber que tem uma grande diferença entre você fazer a residência, ou aprimoramento, ou que seja, qualquer outro nome aí que a gente vai ver, ou a especialização. Basicamente, então, nós temos uma diferença em horas. Então, a residência vai te dar ali 2, 4, 5 mil horas de atividade intensa. Você vai estar imerso naquela situação. É bem provável que, depois desse programa de residência, você saia, pelo menos, com uma habilidade boa na área. E o programa de especialização, ele já é mais enxuto, ele já é mais rápido, né? Ou, pelo menos, menos horas de atividade. E ele é mais voltado para discutir a teoria com um professor, né? Que geralmente dá um módulo daquela especialização. E aí, um ou outro módulo tem uma parte prática. Então, é diferente o enfoque. A gente tem que entender esse processo, ok? Eles não são a mesma coisa e não vão te oferecer a mesma coisa. Tá bom, Adriano. Eu entendi. Agora, qual desses eu faço? Bom, meu velho, vamos lá. Sem dúvida, a pós-graduação que vai te dar habilidade técnica, habilidade prática, é a residência. Lá você vai ter tutores que são professores ou médicos veterinários, não necessariamente são professores, mas atuam no hospital, que tem uma bagagem muito grande e eles vão oferecer isso para você. Então, sem dúvida nenhuma, se você quer melhorar a sua bagagem teórica, prática e ir ali entender o ambiente hospitalar, é a residência ou aprimoramento que você vai procurar, ok? Geralmente, quem procura a especialização é uma pessoa, às vezes, que já fez residência e que quer se especializar em algum ponto daquele programa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez residência em anestésio e ela vai fazer uma especialização em emergência, ou especialização em cuidados paliativos, ou clínica da dor, enfim. Aí, talvez, valha a pena. Por quê? Porque a pessoa já tem uma bagagem muito boa, principalmente na parte prática, e aí ela vai ali pegar um, dois fins de semana por mês, durante algum tempo, para se desenvolver mais em uma determinada área. Então, geralmente, é melhor fazer isso. Agora, se você já tem essa prática hospitalar adquirida nos programas de residência, de aprimoramento, e você decide pesquisar, você acha que é interessante fazer isso, né? Ou você acha que é interessante dar aula, ser docente, aí, depois, você parte para um programa estrito-senso, que, no caso, seria o mestrado ou doutorado. Ah, Adriano, eu já tenho experiência com anestesia. Eu já anestesi bastante tempo nas clínicas. Posso fazer mestrado ou doutorado? Meu velho, pode. Não, não pode. Ó, não deve. Poder pode, mas não deve. Ó, o que acontece é o seguinte. Você até pode ter desenvolvido as habilidades básicas, trabalhando ali um, dois, três anos numa clínica ou num centro cirúrgico. Mas aquela bagagem pesada, ela só vai ser desenvolvida num programa de residência. Então, assim, eu realmente acho bem complicado alguém sair já direto na pós-graduação ali com uma experiência bem pequena, como autônomo, para desenvolver pesquisa. Eu já trabalho com isso há mais de 25 anos, e eu vou falar para vocês que o negócio é meio complicado. Eu prefiro que a pessoa faça um programa de residência, porque ela já entra com conhecimento bem melhor na pós-graduação, e no caso eu estou falando do estrito senso, e isso vai ajudar até na pesquisa dela, para ela entender que às vezes está acontecendo algum problema no projeto, e aí como ela já tem aquele raciocínio prático do que está acontecendo, ela própria se ajuda a entender o que ela pode fazer para melhorar. Então, eu particularmente não recomendo ninguém a fazer pós-graduação direto, no caso mestrado ou doutorado, sem ter passado por um programa de residência. Eu vou deixar claro que eu estou falando isso especialmente na área de anestesia ou de qualquer área hospitalar, que eu acho que quem for trabalhar na área hospitalar tem que fazer um programa de residência ou aprimoramento, e obviamente que isso é uma opinião. Então, assim, eu conheço pessoas que da graduação migraram para a pós-graduação, mestrado ou doutorado, e hoje são excelentes profissionais. Mas, obviamente, que essa pessoa vai ter que correr atrás, ela vai ter que se dedicar muito mais, o caminho é um pouco mais complicado. Então, em teoria, na grande maioria dos casos, eu acho que a melhor coisa é a pessoa terminou a graduação, faz a residência ou aprimoramento, e aí depois ela vê se ela quer fazer mestrado, doutorado, especialização, ou se ela quer ser um médico veterinário autônomo, ok? Eu, por exemplo, fiz residência na Unesp de Botucatu. Cara, faz tempo. Eu já devo ser tipo R200 lá em Botucatu. Eu desafio algum residente lá de Botucatu fazer a árvore genealógica para ver se eu sou R200 ou R190. Quem chegar nisso, põe aqui nos comentários, ok? Não me arrependo de ter feito, e certamente todo o desenvolvimento meu ali, da rotina e também teórico, em relação aos projetos que a gente tem, boa parte deles surgiram lá atrás, quando eu fiquei ali dois anos, totalmente imerso num hospital e na rotina da anestesia, ok? Bom, pessoal, como eu falei no começo desse vídeo, essa playlist vai ser focada mais nas atividades voltadas à residência, aprimoramento, práticas profissionalizantes e por aí vai. A gente vai detalhar melhor como que você faz para procurar o melhor programa de residência, como que você tem que fazer para entrar, o que você vai ver lá dentro, e o que você vai ganhar quando terminar esse programa, tá? Não que a gente não fale ali da especialização, da pós-graduação em estrito senso, mas nós vamos focar mais nesse assunto, ok? Eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos dessa playlist e de outras tantas aí do nosso canal do NAVE, ok? E continuem assistindo os vídeos do NAVE. Um grande abraço e até breve! Legenda Adriana Zanotto